Nesse vídeo aqui eu vou trolar a minha amiga Tibia e Julia falando que eu, Multiglub.br, levei um fora do Noyla. Exatamente, ela vai achar que eu literalmente levei um fora, assim, tipo, que ele me rejeitou, que ele tá namorando com outra menina, que ele não quer, não me quer mais e tudo mais. E, claro, zoando, né, gente? Vai ser muito engraçado. Então, ó, já deixa o like, se inscreve no meu canal e agora, bora pra essa trollagem. Ai, Mult, eu tô chegando, cara. Ô, Má, o que que aconteceu? Ai, Multiglub. Ai, tá, tá, tá. No telefone é ruim. Calma, eu tô chegando. Cheguei. E aí, Multiglub? Tudo bem? E você também? Um abraço. O que que aconteceu, Multiglub? Ai, Clé, tá toda catarrada aí. Ai, Multiglub? Ai, meu Deus. Fala, Multiglub. O meu mundo caiu. Seu mundo caiu? Tem uma música assim? Eu sei. Por que que você tá chorando, mano? Meu Deus, hoje é o dia do hambúrguer. É uma longa. Quem chora no dia do hambúrguer? É uma longa história, Multiglub. Quem chora no dia do hambúrguer? Chorar no dia do hambúrguer é tão esquisito quanto chorar no dia da coxinha, Quanto chorar no dia do suxinha. Ai, Chibi, eu não. Eu tô muito triste. Eu tô arrasada, já, já, já. Tá, tá. Então, então, você fica essas lágrimas. Eita, tá, tá. Calma aí, calma aí. Vai. O que que aconteceu? Só calma aí. Ah, Chibi. Dá um abraço aqui, Chibi. Ai, meu Deus. Já deu. Tá bom. Chibi, presta atenção, hein. Presta atenção. Você sabe o Noyla, né? Sei, sei o Noyla. Ele mora aqui na frente, né, Chibi? Ah, não diga que o Noyla mora aqui na frente. O meu não é legal. Você viu a foto que ele postou, inclusive? Ele tá dizendo que ele mora pra menina. Para de falar dessa garota. Ai, meu Deus. O que que tá falando, sua maluca? Você para. O que que aconteceu? Chibi. O Noyla. O Noyla tá namorando outra pessoa. Ué, tá. E daí? Não foi só isso, Chibi. O que que aconteceu? É muito difícil falar isso. Ai, meu Deus. Eu já entendi que é difícil, mas eu tô muito curiosa. Porque você sabe, né? Ah, não. Depois eu te conto. Conta a primeira. Chibi, o Noyla, ele tá namorando outra menina. Ah? Ele. Ele me deu um fora. Pera. Ele me deu um fora. Pra ficar junto com aquela menina. Então, pera. Você tentou ficar com o Noyla e ele te deu um fora? Sim. Caramba, moço. Eu sou muito triste. Agora, peraí. Me dá só um segundo aqui. Peraí, um segundo. Pronto. Terminei. Ai, o que que você fez? Ai, não. É que eu tava conversando com a galera do Clube da Fofoquinha. O que que é Clube da Fofoquinha? Ai, eu me arrasou. Não, mas eu tô brincando. Eu não tava, não. Agora todo mundo sabe. Ninguém. Se você não quiser, que eu fale. Pera, se todo mundo sabe? Não, agora eu tô... Não, eu falei que todo mundo sabe agora que tu me botou no grupo. Não, eu não falei. Eu tava zoando. Mas, assim, se você autorizar, eu acho que seria um excelente conteúdo pro Clube da Fofoquinha. Eu tô cabisbaixa. Ai, Muti. Eu... É, não, não. Tá bom, vai, Muti. Vamos pensar... Tá, eu não vou falar pra ninguém. Eu tô cabisbaixa. É brincadeira. Eu só tava tentando fazer. Você tá risada. Eu não tô rindo de nada. Eu tô muito mal. Eu não queria ter tomado um pouco. Não, não quero. Que tal a gente comer brócolis? Não, eu não quero brócolis. Pera, você não gosta de brócolis. Eu gosto de brócolis, mas eu não quero agora. Ah, ah. Que triste, Muti. Não, você não pode ficar assim. Porque eu levei um fora de mim. É, eu percebi. Do meu crush de mim. É, do seu crush, realmente. Realmente. Então, ó, vamos pensar em coisas boas que tal. A gente dá uma festa e não chama ele. Não vai adiantar muito Tibim. Ele ainda vai estar namorando. Ele tá aqui olhando pra cima, em pé, na cadeira, olhando pra cima. Tibim. Ele vai ficar com a menina ainda, Tibim. Não vai adiantar, entendeu? É, mas aí a gente vai aproveitar a vida. Você nunca ouviu aquela música da Amarilha Mendoza com a Anitta? Se não me que ele vem atrás. Eu tô com saudade da Amarilha Mendoza. Vai, tem! Vai, tem! O que é isso, Muti? Muti! Tá tudo bem, Muti? Não, agora eu tô pior ainda. Porque sabe quem gosta da Amarilha Mendoza? Eu, eu gosto. O Naila! O Naila também gosta, é verdade. Aí foi mal. Tá, vamos falar de outra coisa. Deixa eu pensar. Ah, que tal? Deixa eu pensar. A gente ir pra praia. É, Muti? Você tá tão pálida. Que tal a gente ir pra praia? Falou você que tá mais pálida que eu, olha só. Ah, mas só no Minecraft, tá? Bonitora. É isso que eu tô falando, Minecraft. Bom mesmo. Não, na vida real, não. Não vale, não vale. Tá bom, então é isso. Praia, né? Vamos lá, praia. Não, Tibi, eu tô doente. Vamos não. Por que você tá doente, Muti? Ai, meu Deus, cai na sua piscina. Vem aqui, Muti. Eu estou com a doença. Eu tenho uma ideia, vou deixar você mais feliz. Eu estou com a doença do coração partido, Tibi, eu não posso. A doença do coração partido? Ai, meu Deus, essa doença é ruim, hein? Eu tô com a doença do coração partido. Se liga, eu tenho uma coisa que vai te deixar mais feliz. Que tal você cantar uma musiquinha? Tá. Você não me parece mais feliz. Ah, mãe, que eu vou cantar. Peraí, 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 peraí. Peraí. Faltou o microfone. Aí, aí, pra cá. Ai, meu Deus. Calma aí. Aí, ó, pronto. Vai. Valeu, gente, Gerard, se iludir. O que você tá passando? Eu já passei e eu sobrevivi. Se ele não te quer, supera. Se ele não te quer, supera. Peraí, ele tá fazendo de tapete o seu coração forte pra biquínias. Ai, Muti, ó, muda a música. Que tal? Eu já sei, ó, eu já sei. Olha a minha cara despreocupada em saber que esse povo não gosta de mim. Tô nem aí. Pode falar de mim quando eu faço. Tá vendo? Essa música é muito mais legal. Tá, já sei. Então vamos lá, Amira. Que é difícil de amor te achar. Preciso de ajuda de ouvir pra acabar. Acabou, não tem mais microfone. Cancela a canção. Ai, Muti. Ai, não vou desesperar de mim. Não vou, não vou. Bom, Muti, que tal a gente assistir um filminho, então? Vamos, vamos. Já sei qual vai ser. Que tal a gente ver um filme de comédia. Comédia romântica? Não, comédia só. Por que você tá chorando? Eu não sei se eu tô muito no clima, sabe? Porque sabe quem eu adorava? Tem muito de comédia. Quem? O Noron de mim. Ele é tão engraçado, sabe? Ele é a única coisa que me fazia. Ele é engraçado mesmo. A única coisa que me fazia é Timmy. Ai, Muti. Meu Deus do céu. Ô, Muti, mas você vai acabar achando sua cara metade, Muti. Ai, Muti, que cara metade. É, Muti, você não vai morrer sozinho. 27 Alascas. Ai, meu Deus. Eu vou morrer sozinho. Eu vou continuar nesse caminho. Não, Muti. Você não vai morrer sozinha com 27 Alascas. Que tal a gente fazer a festa do verde? A festa do verde? É, a festa do verde. Quem que a gente vai chamar pra essa festa? A gente pode chamar o Mike Wasowski. A gente pode chamar o Azor, que ele é meio verde também. Só ele que não sabe. Tem de mim. Tem um problema, tem de mim. O Mike Wasowski, sabe? O que que tem? Eu tinha combinado com o Noyla de Mike Wasowski de Sani. Ai, meu Deus do céu. Eu desisto do Osso de Hora. Que o Tevei me ajuda. Ai, Muti, vai. Vamos ficar lá. Vamos ficar conversando aqui. Eu escuto vocês chorar. Não tem provável. Senta aí. Obrigada, Tevei. Obrigada. Chora, chora. Ele é tão lindo, Tevei. Ai, não. Não exagera também, né? Pelo amor de Deus. Ah, por favor. Ah, vai, vai. Uh, 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 uh. Tá. Uh, 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 uh. Olha, Edmine. Ele é tão lindo, né? Que legal. Ai, Júlia. Tá rindo, tá... Tá rindo quem? Ah, ha, ha. Você achou mesmo, né? Primeiro, tem várias coisas que falaram. Deixa eu atualizar o feed aqui do Clube da Fofoca. Júlia, eu tava te trolando. É, eu vou ter que atualizar o feed do Clube da Fofoquinha. Você falou pro Clube da Fofoca. Agora eu vou levar uma multa no Clube da Fofoquinha, porque eu espalhei uma fake news. Parabéns, Júlia. Parabéns. Parabéns, de verdade. Você caiu na trollagem da Giovanna, tá? Eu sou uma ótima atriz, pode falar. Realmente, realmente. Foi quase convincente. Muito obrigada, Tibim. Muito obrigada, tá? Você foi trollada, tipo, muito assim. Então, parabéns pra você. Obrigada, muito obrigada. E, assim, é o que eu gosto de dizer, né? Sempre fim mult, né? Tibim. Ai, meu Deus. Tá, tchau, tchau. E perda de tempo. Eu achei que ia ter fofoquinha.